O missionário Samuel Coutinho, um dos alicerces para a formação do Ministério de R.R. Soares, foi promovido à glória eterna. O fundador da Igreja Cruzada do Caminho Eterno, como se intitulava apóstolo primais Samuel Coutinho, recebeu homenagens de familiares e amigos nesta quarta-feira, no cemitério do Pechincha, no Rio de Janeiro. Nascido no dia 13 de fevereiro de 1940, Samuel Coutinho dedicou anos ao Ministério Evangelístico. Ele veio do campo, da roça, que chegou aqui, não sei nem a externa, naquela época o tio Fidelis também, que é o Fidelis Coutinho, irmão dele, que também começou a obra com ele. Posteriormente veio para o Rio, ele trouxe os outros irmãos dele, ele começou vindo para o Rio, participando de algumas igrejas, conhecendo, teve passagem pela Casa da Benção, fez parte da nova vida. Quem iniciou o ministério junto com Coutinho foi o missionário R.R. Soares. A gente era muito amigo. Aí começando a conversar, eu falei, Coutinho, você não acha que Deus está nos chamando por uma obra? Soares eu acho. Então vamos fazer o seguinte, eu não vou contar para minha mulher, nem você para a sua. Nós vamos orar aqui agora. E se for de Deus, ele vai dar o sinal para nós. Aí um mês depois, Cicílio nos chamou e pediu que nós sentássemos. Aqui estava o Cicílio, do outro lado estávamos nós na mesa. Ele disse, irmãos, todo litro quer aquecer a igreja. Se for depender de mim, a minha igreja será a maior do mundo. Mas eu estava orando sério para vocês dois, e Deus me falou claro e distintamente, que eu tenho que, Cicílio Cavalho Fernandes, tenho que ungir vocês como pastor, e aí você segue o caminho de vocês, vocês não são para essa obra. Eu virei e pensei, você falou para a sua mulher? Não. Você falou também não. Ele, o que você falou? Aí contamos para isso, então é uma prova que é de Deus. Eu senti no coração, dia 15 de abril, é o dia do meu aniversário, eu vou ungir vocês, 75 isso, e a partir de então vocês podem fazer a obra de Deus. Após Samuel Coutinho, aos 81 anos, ser acometido por uma pneumonia, ele precisou ser entubado, mas não resistiu. Foi muito chegada a ele. Ele não queria que eu chorasse, por isso que eu não quero. Ele pediu isso e eu sou obediente a ele. Hoje eu não vou chorar não, porque eu amo ele demais, eternamente. Ele, eu tenho certeza que eu e minha família serviremos ao Senhor e hei de encontrar ele na glória. É um homem que ajudava, que dava instrução, conselhos, entendeu? Muitas coisas na minha vida que eu realizei foram opiniões que ele me deu. Eu aproveitei porque eram coisas válidas para a vida da gente, né? Então eu estou satisfeito com o que ele me deu, com o que ele falou para mim, ensinou. E caminhamos juntos, fazendo o evangelho também, pregando, ensinando as pessoas, cooperando de um lado ao outro com o evangelho. Ele sempre foi esse homem de Deus e sempre passou isso para a gente, a certeza da salvação. Um homem que viveu a vida toda, sempre falando de milagre, de cura, de fazer oração. Então hoje não pode ser um dia de tristeza para quem crê em Deus, né? Porque hoje nós sabemos que ali é um memorial que nós estamos fazendo, mas que agora ele está no leite do Senhor esperando o dia da salvação, o dia do juízo. É isso que nós queremos, né? Numa cerimônia onde o louvor e a oração, que eram os desejos de Coutinho, fizeram o momento ser marcante para toda a família e amigos. Este lugar, uma coisa estou sentindo aqui agora, e Deus está neste lugar. Samuel Coutinho deixa dois filhos e três netos e uma marca da vida de diversas pessoas. Buscamos tua vontade seja feita na terra.